Fecha tudo! Fecha! 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 Gente, o barulho não tá vindo lá de fora, não! É sério, o barulho não tá vindo lá de fora! Como assim não tá vindo lá de fora? Tá vindo da onde? Tá vindo lá de fora sim, vamos fechar tudo! Gente, o barulho não tá vindo lá de fora! Tá vindo da onde? O barulho pra me ferir! Tá vindo lá de cima! Galera, a gente tava aqui, vendo filme de boa, daqui a pouco a gente começou a chutar barulho, só que os barulhos não tão vindo lá de fora! A Rafa tá falando, tá vindo lá de fora! Que isso? Viu? Gente, tá vindo lá de cima! Vamos fechar tudo lá em cima! Não, mas tem... Mas calma, por que a gente acha que é fecha também? Pode ser um bicho! Gente, pode ser alguma coisa gente, é sério! Vamos lá fechar! Pega a lanterna! Pega a lanterna aqui, ó! Vai, vamos fechar! Vai na frente! Que isso? Deixa eu ver! Gente... Sobe! 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 Tá muito legal! É face? Mas tem que fechar gente, vamos fechar! Tá doida? Se tiver face lá, a gente vai correndo! Tô assim mesmo! Mas tem que fechar gente! Vamos fechar! Tá tudo aberto, tá tudo aberto! Pega a lanterna! Não, tô vendo a lanterna! Vai onde? Vai lá! Vamos fechar lá! Nossa, nossa! Porque depois, vai tentar onde o coisa? No quarto? Gente, não tem nada aqui não, galera! Gente, que é do barulho que a gente tá ficando! É, não tem nada mesmo! Será que no solta? É, a gente pode ir lá! Mas parecia assim! Mas parecia assim! Mas parecia o solta então! Vamos! Fecha! 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 Vem rápido! Vem rápido! Demora! Vamos fazer! Eu tenho aqui! Eu fechei! Fechei! Fecha aquela ali também! Fecha! Fecha! Eu não sei! Eu não sei! Fecha! Vem! Fechou? Fechei! Fechei! E agora? Vamos fechar todas! Vamos fechar todas! Vamos fechar todas! Deve ter uma aqui também! Deve ter uma aqui também! Deve ter uma aqui também! Não tem nada? Não! Caraca! Tem um cheiro muito... Fecha ali! Fecha a porta! Tem um cheiro de queimado! Tem um cheiro de queimado! Deixa eu ver se tem face aqui! Não! Aqui não tem face! Gente! Não tem face! Mas vamos dar uma olhada aqui! Vamos dar uma olhada aqui! Caraca! Era o face mesmo! Olha aqui! Olha aqui! Uma pista! Que cheiro horrível! Meu Deus! Vai subir! Vai subir! Peraí! 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 O fim chegou! O fim chegou! Viu por onde eles entraram? Deixa eu vir aqui de novo! Não! Deve estar subindo! Deve estar aqui! Estrancado! Estrancado! Olha só! O fim chegou! Será que hoje é... Uma nova fase! Uma nova fase! É o fim do jogo! Essa pode ser isso gente! É uma nova fase! Olha só! A gente dá escada lá para a parte da frente da casa também! Por isso! Eles estão entrando pelas varandas! Tem que fechar outra varanda! Galera! Eu acho uma boa ideia! A gente pode ir lá e fechar todas as varandas! Porque se eles estão entrando por cima! Igual estão entrando aqui! Pela escada! Eles vão lá naquele quarto também das crianças! E nessa do centro! Só que essa do centro a Rafa já fechou! Então vamos! Vamos fechar! Vamos fechar todas as varandas! Vamos fechar! Vai! Vamos! Cuidado com a face hein! Ali tem... Tá fechado! Tem que fechar essa daí! Só tranca! Segura! Segura! Segura einfach!! Segura! 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 Quando faltou? Rafa! Não tem problema! Vai! Vai! � próxima! Vai! Fecha Rafa! Aaaaaaah! Aaaah! Conseguiu... Segura, segura! Sai, sai, segura! Você não vai conseguir sozinho! Você não vai conseguir! Sai! Ali! Vai abrir ele! Eu tenho que sair! Rápido! Vamos! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela tá aqui! Ela tá aqui! Rápido! Rápido! Gente, vocês viram isso? Esses peixes são muito agressivos! Eles são muito agressivos! Eles querem pegar a gente mesmo ao fim! Gente, deve ter feito aqui! Cara, a gente vai perder esse negócio! Foi aqui dentro? Eles já estão aqui! Segura! 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 Gente! Tá fazendo barulho aqui dentro! Aqui dentro? Estão tentando abrir! Estão tentando abrir ainda! Aqui, aqui, aqui! Estão se escondendo! Estão se escondendo! Galera, eu nunca vi os faces tão fortes assim! A gente não conseguiu ficar parado não! Caralho! Eu acho que o face dessa cor branca, dessa fase... Arruma pista! Arruma pista! Eles nunca foram assim! Os vermelhos já foram, mas eles nunca foram! É! Nunca! Já sei! A gente tem que pegar a proteção! A proteção lembra aquele papel? Verdade! Tá onde? Tá na sala! Ai meu Deus! Olha só! Eu tenho que... Siga o passo e vá para o fim! O que é isso? O que é isso? Tem uma escada e número 3! Escada e número 3! Tem que pegar 3 escadas! A gente tem 3 escadas aqui! Tem 3 escadas! Não gente! Mas olha essa escada! Olha como essa escada! Vai uma escada de dentro de casa! De uma escada diferente! Não uma escada dessas! Isso foi tipo... Terceiro andar! Isso! Pode ser! A terceira escada! A gente tem que pro sótão! A gente tem que pro sótão! Pode ser! Mas olha só! Antes vamos pegar a proteção! E vá para o fim! Se a gente conseguir! Então a gente deve conseguir! Vem seu jogo! Pelo jeito que estão agressivos hoje! Então vamos lá pra pegar a proteção! Porque no último jogo funcionou! Então vamos! Lembra que a gente usou assim! Tá na sala! A gente tem que correr! Vamos! Vamos entrar por ali! Mas tá aberto? Tá aberto! Tô vendo aqui! Tá! Então vamos! Foram eles que abriram, tá? Porque não foi a gente que abriram! Foram eles! A gente tá um corpo! Vambora! 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 Cuidado! Onde tá? Onde tá? Onde tá? Aqui! Aqui! Essa proteção! Esse papel funcionou! Vai garantir a gente! Vai garantir a gente! Então a gente vai lá! A gente vai assim! Só que não funciona contra outros faces! Contra o vermelho! Não funcionou! Lembra? Se aparecer vermelho a gente corre! Vambora! Se aparecer o branco a gente enfrenta! Vambora! Ih! Que que a gente vai fazer? Vamos subir! Vambora! Vambora! Com certeza! Parabéns! Que você tá com a proteção! Pode ir embora! Vambora? Mas não é vá para o fim! Tá! Mas a gente tem uma pista! Pô! A gente vai embora! Vamos seguir a pista! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho a proteção! Eu tenho a proteção! Vai! 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 Me pegaram! Me pegaram o Luiz! Me pegaram! Me pegaram! Vou fechar aqui, vou fechar aqui! A proteção, a proteção não funcionou! Gente, de nada! A proteção não funcionou! Não funcionou! E agora? Gente, cuidado! O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Deve ter mais feito pela casa! A casa tá voltando! Eles vão pegar a gente! Pegaram o Luiz! Não é possível! A gente tem que ir atrás dele! A gente tem que fazer alguma coisa! Já era! Pegaram o E! Como assim? Vai ficar só a gente no jogo? Não dá! E agora? Não tem nenhum pra isso aqui! Vamos descer pra tentar fazer alguma coisa! Eu não, mas aqui! Vamos contar o Luiz! Ele tava aqui! Gente, vai descer! Estão correndo muito risco, Estê! Estão vindo muito rápido! Obrigada! Eu não quero! Não tem nada aqui! Calma! 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 Sai daqui, Abração! Sai daqui! Uma pista, Stephanie! Eles estão levando o Luiz! Olha lá, eles estão levando! Luiz! Droga, ele saiu do jogo. Ele está sentando, ele está fazendo força! Ele está fazendo força, a gente tem que ajudar! Stephanie, se tiver mais face, vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder! Vamos, vamos, vamos esconder! Não, não, pronto, pronto! Sai daqui, sai daqui! Vamos, sai daqui! Vai, 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 vai! O único lugar que não dá pra entrar em nenhum país! Vai, 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 vai! Tá, vamos nessa pista aqui! Vai, 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 vai! Gente, como assim? O que que tá escrito? O fim chegou para ele! O jogo acabou para o Luiz! Então já tinha... Ué, não entendi! Já tinha essa pista! Podia ter pra cada um de nós! É, pra ele ou pra ela! Gente, e agora? Galera, os feitos pegaram o Luiz! Pelo jeito, então, ele saiu do jogo! Porque por essa pista aqui, quer dizer que ele saiu do jogo! O fim chegou pra ele! No começo do jogo, eles deram uma pista que era assim... O, o, hoje é o fim? Como é que era? O fim tá aqui no meu bolso! O fim... Não, no bolso da calça! O fim tá aí, fim! O fim! Deixa eu pegar a perda! Não, não, não! Sigo passo para o fim! E a outra era o fim é alguma coisa, tenho certeza! O fim está próximo! Acho que era isso, o fim é... O fim é hoje? Não tem outra? Não tem, a gente tá junto com a minha! Aqui, aqui, tem sim, tem sim! Tem sim! Gente, olha só! O, ela era assim, o fim chegou! O fim chegou! O fim chegou! A gente ia jogar o fim do jogo, mas era o fim do jogo pra onde nós? A gente ia jogar o fim da fase! Sim! E era o fim do jogo pra onde nós! E no caso, foi o fim do jogo pro Luiz! E a gente seguiu o passo para o fim! E o que levou o Felipe a perder o jogo! Gente, mas olha só! Toda vez eles falavam pistas assim! Hoje já aconteceu isso! E a gente caiu, a gente caiu, a gente caiu, a gente caiu, Stephanie! Cara, a gente precisava fazer alguma coisa pra recuperar o Felipe! Só eu e você não vai dar! Não vai dar, não tem como! Não vai dar! Porque ele fez aquilo pra proteger a gente! Pois é, porque... Se ele não tivesse feito aquilo, já era! Não é? Pois é! A gente ia ter perdido também! Não, e ele fez isso porque ele achou que aquela proteção valia! A gente achou que ainda tava valendo! E eles rasgaram a nossa frente! Ou seja, só deve valer pra um vídeo essas paradas! Pois é, a gente tinha que ter aproveitado mais! Pra um dia, pra uma vez que eles aparecem! A gente ia ter aproveitado mais! Ah, mas não tinha como também, né? Caraca! Galera, olha só! Se vocês tiverem alguma ideia, qualquer ideia, comenta aqui embaixo! Pra gente conseguir colocar o Luiz de volta no jogo! Eu tô muito desesperada! Não sei como vai ser! Eu e o Stephanie, a gente vai dar um tempo aqui no banheiro! Porque tava saindo o Face de todas as janelas! E fazendo barulho! Tava fazendo muitos barulhos! A gente tava muito apavorada porque eles tão com muita força! A gente não tem força contra os Face desse jeito! Então, deixa muito like! Você sabe que a meta de likes pro vídeo do Face são 100 mil likes! Bate a meta de likes! E se inscreve no canal pra você não perder! E saber se a gente vai conseguir recuperar o Felipe ou não! A gente vai tentar! A gente tem que tentar! A gente vai bolar um plano, Stephanie! A gente tem que bolar um plano! Comenta aqui embaixo qualquer coisa! Qualquer ideia! Qualquer mínima coisa que vocês tenham visto! Assista esse vídeo mil vezes! Pra gente ter uma ideia! Sério! Agora a gente vai ficar aqui, né? Agora a gente vai ter que ficar aqui, gente! Porque eu não tenho o que fazer! Não tenho pra onde ir! Vamos ficar aqui! Vamos marcar um mês aqui! E vamos esperar esses barulhos pararem, né? Pra gente poder ficar mais segura! É isso aí, galera! Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!